Câmara do município das vereadoras do Rio de Janeiro Senhor Presidente, vereador aqui de Barreto, mesmo diretora todos aqui presentes, quero saudar toda a assistência presente aqui, saudando o GRC Senhor Presidente, realmente, antes de iniciar minha fala já foi reconhecido aqui a falha, isso é importante, que a gente reconheça e muito bem explanado aqui pela vereadora Letícia e pelo vereador Vinícius realmente Márcio, não tive nenhum contato com ele mas, pelo que a gente escuta realmente da característica maior foi como Letícia colocou, um homem de um coração muito bom essa homenagem que a gente faz citando esses vereadores aqui com alguns eu tive a oportunidade já estou aqui também há algum tempo de conviver diariamente aqui na Câmara como vereador Doutor Irapuan, conhecido a minha infância aqui na Câmara, antes de estar aqui na Câmara aqui na cidade, antes de ir para o Rio de Janeiro Oswaldo Rodrigues, conviver muito com seus filhos, com o Berendito principalmente aqui na Câmara e a gente sabe da história dele, da defesa que ele fazia pelo povo da doença da sua doença, dos seus discursos tanto que a gente tem um canário que homenageia o nosso querido Oswaldo Rodrigues temos o senhor Walter Bessa também não fui vereador por ele mas tinha muitas conversas com o Walter e que me fez crescer muito como político pelo conhecimento que ele tinha pelo conhecimento que ele tinha e tivemos os vereadores Ares Bessa, a Cirocha e Tio Santinho que todos conhecem como Vitorino Carriço, grande poeta eu conheço como Tio Santinho porque sou casado com sua sobrinha neta e ela sempre o chamava de Tio Santinho a gente convivia muito na casa de Donazinha a que quase que diariamente ele passava ali para tomar o seu café e a gente convivia muito e me marcou muito um dia que ele chegou com uma música escrita num pedacinho de papel e a música era Volteio Abaixo do Grande e o meu sogro se emocionou muito quando leu aquela letra da música e ali ficou caracterizado que o Santinho não dava realmente para conviver com esse meio político que a gente vive e já vivia antigamente a arte dele do coração falava muito mais alto pela poesia tudo que ele fazia por essa cidade Ares Bessa também que convivia aqui muito tempo o vereador que eu aprendi e sei que gostava de mim aprendi a lidar com as pessoas porque Ares realmente era um vereador, como Aquiles falou que quando ele via diariamente com as pessoas sobretudo no segundo estrito o Légio, o Légio tem homenagens recebidas merecidamente porque ele trabalhava muito tanto esta noite e a Cirocha a Cirocha, como a Cirocha falou como Aquiles falou quando ele faleceu no jornal da nossa cidade um dia seguinte colocou o vereador dos vereadores porque realmente era assim que a gente tratava a Cirocha a Cirocha não tinha temperamento fácil a Cirocha não era de muita conversa jogada fora, como Aquiles falou mas tinha um amor enorme pela Cirocha eu aprendi muito com ele em relação a isso ouvi bastante com a Cirocha ia muito na sua casa era realmente o meu professor todas as dúvidas que eu tinha em relação a regimento a lei orgânica ele me tirava e quando eu fui eleiro em 2004 ele me disse o seguinte antes de você entrar em janeiro você pega o regimento interno pega a lei orgânica e vai estudar porque você tem que entrar na cama já com conhecimento e eu fiz isso e desde aquela época eu nunca mais parei de estudar o regimento e a lei orgânica e outras leis que regem o nosso município e a nossa ajuda pública o Assi me ensinou que a gente precisa gostar dessa casa precisa gostar da instituição precisa cuidar de uma lâmpada queimada precisa cuidar de uma porta que quebrou porque muita gente não sabe mas a Câmara até 1922 quando a gente teve o primeiro prefeito de Cabo Frio o senhor Francisco Vasconcelos Costa quem dominava tudo era a Câmara Municipal a Câmara Municipal começou na casa dos seus presidentes desde a fundação de Cabo Frio lá de 1615 ela começou com aqueles 60 e 62 um prédio ali na rua direita hoje a rua Érico Coelho mas antes era na casa dos seus presidentes ali naquele prédio funcionava a Câmara funcionava a cadeia e funcionava o juiz tudo era decidido ali a Câmara tomava conta da cidade a instituição prefeitura no país só veio acontecer em 1897 em Cabo Frio em 1922 então a gente tem que saber o valor que a Câmara Municipal tem para a história do nosso país e da nossa cidade e tem que valorizar isso a política hoje está caminhando para um lado onde a gente está ficando desacreditado culpa de políticos tem muitas aqui que não quer passar a mão na cabeça de ninguém mas a gente tem que lutar contra isso a favor das instituições a favor dos homens públicos a favor dos homens de bem a favor dos homens que querem fazer uma política honesta justa com justiça social para que a gente não perca isso para que as pessoas não percam o respeito pela instituição para que as pessoas não percam o respeito pelos homens públicos que elas colocam aqui para representá-las é esse o cuidado que eu tenho aqui os meus vereadores todos aqui presentes um dos meus cuidados como vereador é esse é cuidar para que a instituição nunca deixe de ser respeitada por toda essa história que ela traz por tudo que a gente conhece da importância que ela teve não só para Cabo Frio mas para todas as cidades mesmo a gente vou continuar assim enquanto for presidente enquanto for vereador e presidente da casa cuidando dessa casa respeitando os seus funcionários que são realmente aqueles que tocam essa casa que fazem com que isso aqui funcione funcione porque a gente está aqui de passagem a gente não sabe quanto tempo cada vereador vai ficar aqui mas nós temos funcionários nessa casa de 30 anos vários funcionários de 30 anos eles realmente tem que ser valorizados que eles cuidam e aprenderam muito porque vários desses funcionários entraram na época da vereadora Cimro então aprenderam com eles o cuidado o valor o amor o carinho e o zero pela instituição então quero aqui senhor presidente deixar o meu agradecimento como homem como cidadão como vereador a todos esses homenageados por tudo que fizeram pela Câmara Municipal de Cabo Frio por tudo que fizeram pela cidade de Cabo Frio suas memórias realmente tem que ser preservadas e muito bem respeitadas porque a gente precisa continuar com essa esperança do coração de que as coisas podem dar certo que a política pode voltar a caminhar num mar de tranquilidade e ter esperança nas pessoas naquelas pessoas que elas colocam aqui para representar eu canso de dizer aqui que aqui no plenário aqui na Câmara aqui no nosso mandato a gente não substitui as pessoas a gente representa as pessoas foi isso que esses vereadores fizeram a gente merece essa homenagem todos os ex-presidentes que passaram por aqui tem o seu valor que a gente vai homenageá-los oportunamente e todos os vereadores que aqui participam dessa legislatura e de todas as outras legislaturas a gente vê o trabalho o esforço que eles fazem e mais uma vez peço aos senhores vereadores os vereadores aqui que fazem parte do parlamento juvenil que um dia possam vir a representar também a população não percam o amor pela instituição não percam o cuidado e zelo carinho pelos seus mandatos e aquilo que eles representam para as pessoas porque a gente não pode deixar que as pessoas que a população que o país perca a esperança na classe política todos todos principalmente sobretudo os mais pobres precisam da política dependem da política precisam da política para a sua saúde para a sua educação para a sua segurança e nós políticos temos que representá-los e temos que fazer valer os nossos mandatos muito obrigado senhor presidente parabéns aos homenageados parabéns às famílias e aos homenageados vocês merecem essa homenagem porque tiveram as suas famílias grandes homens e representaram essa cidade com muito amor agradeço